Fala pessoal sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo pessoal irei fazer aqui um tutorial rapidinho para você aí de como está colocando o teclado bem escuro bem black mesmo aí no seu teclado do seu smartphone xiaomi e nesse vídeo irei utilizar aqui o redmi note 8 pro e já quero falar para você também que é aqui no canal antigamente coloquei um vídeo aqui de como colocar o tema escuro aí no teclado do smartphone utilizando aí o moto x play da motorola que já é bem antigo né pessoal e agora vou utilizar o redmi note 8 pro aí para fazer esse tutorial e já quero falar aqui que ele vai estar disponível para todos os modelos da fabricante xiaomi tá beleza então se você tem a MIUI 11, MIUI 10, A12 que já está aí sendo lançado né praticamente se você possui essas essas versões da MIUI vai estar disponível para você também colocar esse teclado bem escuro de verdade até porque se você entrar ali nas configurações do teclado e colocar em tema eles vão te recomendar um um tema assim escuro de certa forma realmente é um tema escuro mas eu ali fiz um negócio de rápido é algo simples que eu fiz e consegui deixar o teclado mais escuro ainda vai aparecer um exemplo aqui assim para você que é o que eu uso vai estar aqui e o que eu e o que eles recomendam vai estar aqui assim e você vai poder perceber aqui o que eu uso é bem mais escuro tá beleza então na tabneio praticamente ele já vai ter na tabneio do vídeo vai ter aí o exemplo para você e também quero pedir para você se inscrever no canal compartilhar este vídeo com seus amigos e ativa aí pessoal o sininho das notificações tá beleza então sem mais enrolação bora aí a esse tutorial e vamos lá pessoal então pessoal bem simples fácil e rápido de você está colocando o tema bem black bem escuro no seu teclado do seu smartphone xiaomi e é esse mesmo teclado que você viu aí na tabneio do do vídeo ou no decorrer do vídeo vou mostrar para você um exemplo aí do teclado preto que eu sei o que você vai poder colocar no seu smartphone xiaomi aí tá beleza então você vai vir em configurações e smartphone é aqui pessoal você deve até a opção configurações adicionais aqui tá beleza você vai dar um clique clicou aí e você vê aqui pessoal até a opção aqui ó de idiomas de entrada não clique desce um pouco tem gerenciar teclados dá um clique clique aqui em configurações também e aqui em temas beleza aqui pessoal você pode perceber que tem vários temas é para você selecionar como é no tema do teclado e você vai ter mais opções aqui vai mostrar mais e tem mais opções aqui também porém é para você conseguir um tema bem escuro igual que eu mostrei para você o exemplo no começo do vídeo você vai aqui em na na câmera principal do smartphone você vai tirar uma foto e registrar uma foto aqui a câmera principal tá beleza você vai colocar sua mão no fundo da câmera principal vai retirar uma foto aí ele tirou a foto você volta abre um editor de fotos do seu smartphone estou usando aqui o cimero beleza aí você vem editar seleciona a foto escura aí aí é que você pode perceber que tem a marca da água do da câmera principal do redmi note 8 pro e ainda há resíduos brancos ainda por causa da que a câmera ela conseguiu ainda captar algumas luzes aqui do local onde eu faço o vídeo é que você vai fazer o seguinte você vem aqui em corrigir se corrige aí corrigir e põe o brilho e diminui ele várias vezes até a foto ficar bem mais escuro ainda vem brilho novamente diminui a no mínimo umas quatro vezes aí pra excluir todo tipo de claridão que tiver na foto beleza aí você diminuiu aí umas quatro cinco vezes o brilho beleza aí pronto aí agora que só você vai salvar a foto na resolução máxima beleza salvo a foto aí você vai voltar aqui falar novamente na configuração do seu teclado lá em configurações adicionais aqui ó dá um clique beleza vem aqui de homem de entrada vem aqui em gerenciar teclados vem aqui em configurações temas e aqui pessoal nessa parte aqui ó você vai clicar em mais selecionou mais você vai selecionar a foto que você salvou bem escura mesmo e aqui você vai fazer o procedimento aí para colocar ele como tema do seu teclado você vai clicar em próximo você vai aumentar aqui o brilho um pouco mais deixar cerca de 50 por cento beleza o brilho do teclado e clica em concluir aí aqui pessoal tem muita gente que deixa isso aqui ativado pode perceber que ao redor das letras vai ter algumas é alguns cantos aí o tipo umas barras linhas só que bem acinzentadas isso não deixe teclado bem escuro você desativa beleza e clica em usar aí pronto só você pode perceber ó que o teclado vou selecionar aqui ó barra de pesquisa o teclado agora ficou bem escuro de verdade você pode perceber que não há nada aí que venha já esse teclado não está escuro não ele está escuro sim e ao máximo que você pode colocar em um teclado para ficar bem escuro é isso então pessoal esse foi o tutorial espero que você tenha gostado e vou estar aqui dando continuidade a finalização desse vídeo e esse pessoal foi o vídeo espero que você tenha gostado desse tema bem black bem escuro aí que você pode colocar no seu charme da vida tá beleza e eu espero que você tenha gostado então já quero pedir se inscreva no canal compartilhe este vídeo com seus amigos e ativar o sininho das notificações e comenta aqui embaixo que você achou desse teclado bem black bem escuro aí no que você colocou no seu smartphone tá beleza então tudo é mais até o próximo vídeo vídeo valeu e tchau pessoal